olá pessoal do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje como vocês viram no título eu vou fazer um vídeo mostrando como sincronizar os portais a eu já tô aqui na posição inicial porque eu já calculei tudo certinho e já trouxe aqui pra poupar tempo pra vocês fazerem né a conta eles poderem sincronizar direitinho o seu portal você precisa saber primeiro da onde você vai pra onde você vai no caso aqui ó eu tô no nether já porque eu tô encurtando o caminho da minha casa a uma vila ea câmera não vai pegar minha mão vocês não viram o meu gesto então eu tô encurtando o caminho da minha casa na vila aí eu sei eu já tenho anotado tá então por isso que eu vim direto aqui mas você precisa pegar o a posição por exemplo é dividir por oito a posição do mundo o seu o nether ele é oito vezes menor do que o o seu mundo real do que o mundo lado onde você tem a sua casa como que você vai fazer isso vamos lá pegar uma calculadora você vai pegar a posição você tá eu tô na 124 eu digitar lá tem que tá aqui 124 vezes 8 992 no caso você vai tá lá no né no no seu mundo e vai vir para o nether então você tem que colocar 992 dividido por 8 esse 992 é a posição x lá do seu mundo pode ser oito mil pode ser mil pode ser a qualquer posição que for tá tem que ser a posição x lá do seu mundo aí vai dar esse valor aqui e vamos lá pra vocês verem ó é a minha posição x tem que ser um número preciso se der vírgula 25 move um quadradinho para frente onde você vai fazer e outra procura fazer sempre portal de três você fizer de dois ele vai funcionar mas procura fazer sempre com três quadradinhos e ele vai ficar mais fácil de você sincronizar o que já que sé se der vírgula com os quantos um próximo jeder de vocês eu vou fazer operation x então agora vamos para a posição e e neste caso era a posição menos eu não vou ou são menos para a fácil a conta tá mas depois é só lembrar que é no negativo 1.712 dividido por oito 214 e você olhar aqui ó é a posição onde eu estou 124 124 por menos 214 porque lá no seu mundo é negativo então aqui vai negativo a se deve virgula 25,12 não importa aumenta um quadradinho lado diminui um quadradinho tem que dar o número redondo para a hora que voltar no nether outra coisa aqui eu não anotei por causa da distância eu não anotei a altitude anotei não da vila 3 eu não anotei anotei a da vila 2 e da vila é é bom você fazer se os portais tiverem a menos de 100 quadros um do outro é bom você anotar também a altitude e fazer dentro da altitude vamos lá eu vou sair bem perto de uma vila lá do nether lado né dano lá dá e aí e aí Vou quebrar pra cá Pra eu poder sair do portal depois Nossa, aí eu vi lava ali, hein Tá Então Dois É Aí Três 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 Ok Então Agora vamos dar uma limpada aqui na frente Pra poder Outra coisa importante que você tem a fazer Que é muito bom você fazer É você já fazer uma salvaguarda pra você sair sempre de frente No seu portal Pra cá Portal Então vamos acender o portal E vamos ver onde que ele vai dar Portal Eu calculei Ele vai sair Nossa, lá no meio da construção Uh Ele saiu de frente com a vila já Nossa, a vila abandona Ai, dessa vez essa vila veio abandonada Opa Criaturas aqui Tá, tô fora do pacífico Criaturas aqui Ó Aí ele vem normalmente como dois Tá vendo, ó E aqui ele provavelmente veio fora de sincronia Ele tinha que ter vindo no 992 Por Menos 712 Ó Era 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 perto, ó Aí Você vai lá Quebra o portal E faz na onde era pra fazer Tá Não importa Vamos lá Aí você quebra o portal E faz nas coordenadas Correspondentes Correspondentes Bem aqui Ah, então eu venho e coloco E nem eu falei Se você fizer de 3, ó É mais fácil de você conseguir sincronizar Certinho O centro dele Aí 1, 2, 3 Ó Aí 1, 2, 3 É Altitude Eu não tô levando em conta aqui Mas É bom você levar em conta Altitude também, tá Aí Prontinho Tá vendo, ó Ó Ó 214 Por 224 Vai sair certinho Aí você pega Você pode conseguir A posição do Se você quiser Você pega Que nem eu fiz Coloca Faz uma cópia do seu mapa Tem como fazer cópia Aqui no canal Você faz uma cópia do seu mapa E coloca no Criativo E aí você vai Em Pesquisa no criativo Porque aí você pode voar Você consegue achar as coisas que você quer Marca a posição Vai pelo Nether no seu mundo Que o seu mundo vai ficar muito menor O arquivo Tá Porque se você explorar muito Por fora O seu mundo vai ficar muito grande Então você explora pelo Criativo Porque depois você pode apagar o arquivo E no que você tá fazendo as conquistas O arquivo vai ficar menor E aí você vem Faz uma marcação de posição Assim aqui E vai pra E vai pra região que você quer Inclusive Cada portal vai entrar e sair No seu lugar correto Tá Tá vendo aqui, ó Esse portal Eu vou entrar aqui Ele vai sair lá, ó Ó Se você não fizer essa sincronização O que que vai acontecer? Vai começar você entrar num portal E sair no outro Que nem Você vai entrar naquele portal lá de fora Você vai entrar naquele portal E vai sair nesse Ah, legal Mas aí o que acontece Esse portal Olha de onde ele é Olha só Ele é de outra vila Que não tem nada a ver Bem longe Daquela vila Bom pessoal Vou ficando por aqui Eu espero que tenha ajudado Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Se vocês ficaram com alguma dúvida Se quer Se quer não, né Eu vou gravar mais coisas Eu tô com uma série aqui É... Digamos Passando passo a passo De como fazer as coisas No Minecraft Que foi uma dificuldade que eu tive E não conseguia fazer as coisas Não achava informação detalhada De como fazer E... Pra evitar assim Pra poder ajudar vocês A conseguirem fazer mais fácil Eu vou fazer Eu tô fazendo Eu tô gravando E... Nos próximos dias aí a frente Vou começar a liberar pra vocês Os vídeos aí Com esse pequeno tutorial Bem passo a passo Pra quem não sabe nada de Minecraft Caiu de paraquedas aqui Ele vai Desde os primeiros blocos Como fazer Como começar a fazer as coisas Por hoje é só Tchau, tchau Fui